Programa Mais Rural. Oferecimento Lojas Milani, Casa Sol, MF Rural, Alonso Areia e Pedra, Ranching Country, Supermercado Florentino, Criatório Santa Lúcia. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, no centro da cidade de Marília mostrando para você a retrospectiva 2013, as melhores matérias, claro, por todo o Brasil. E claro, mostrando para você não só em Marília, não só para você de Assis, rapaziada de outras regiões que também nos acompanha aqui no Mais Rural. Bom, nesse segundo programa de retrospectivas nós queremos mostrar para você algumas viagens que nós fizemos. Por exemplo, a Marialva no estado do Paraná. Lá nós fomos a uma fábrica de chapéus. Mostrarei como a matéria-prima é transformada nos chapéus dos cowboys de todo o Brasil. Matéria muito legal de trabalho, do dia a dia, na capital da uva fina, em Marialva no Paraná. É nossa primeira viagem. Nunca se usou tanto chapéu no Brasil como atualmente. Por isso, nós viemos aqui para dentro da fábrica. E você, claro, a partir de agora acompanha conosco aqui no Mais Rural. Como se fabrica os melhores chapéus do país. E tudo sobre esse estilo e essa paixão. Agora, no Mais Rural, acompanha aí. Quando se fala em chapéu, quem entende chapéu é esse cara aqui. Flávio, conta pra gente. Você que é diretor aqui da empresa. E na história da sua família tem tudo a ver com usar chapéus, né? Isso, Jóca. Eu sou já a segunda geração na fabricação de chapéu. E trabalho com chapéu já há mais de 20 anos, já. Trabalhando na produção de chapéu. Esse é o meu forte, ficar na produção mesmo. Agora, como produtor, como um cara que cuida dessa parte de produção, você sabe que tem que estar atualizado com tudo que acontece. E aí, como é que faz? Jóca, é o seguinte. Nós sabemos que o nosso estilo de chapéu está mais voltado para o estilo americano. Então, a gente acompanha todos os campeonatos de rodeio americano, tanto o PBR como o PRCA e tudo, para trazer os melhores modelos para trazer aqui para o Brasil. Como esse chapéu que eu estou usando agora, nós somos a primeira fábrica que está fazendo esse modelo de chapéu extremamente voltado para o peão de rodeio. O pessoal em casa se pergunta, como é que faz o chapéu? Rapaz, não é fácil não, viu? Porque o chapéu, ele tem muitas fases para se fazer. Nós vamos mostrar agora toda a fase do chapéu aí para vocês verem. Esse chapéu aqui é lã de carneiro. Ele chega para nós desse jeito, nesse formato aqui. E aí, nós começamos, colocamos no vapor, para ele amolecer. E aí, vai para a máquina de formar chapéu, que tem a forma do modelo de chapéu que eu quero, o tamanho também. E aí, nós formamos o chapéu nela. E aí, tem o tamanho da aba também. Tem o tamanho da aba. Porque ele saindo agora, desse processo que está sendo feito agora, ele vai ser o processo de cortar o tamanho da aba. O chapéu na cabeça e a jaqueta assurrada Confere tudo e vê se não está faltando nada Chama, turma, que a festa começa na estrada. Esse chapéu, por exemplo, Flavio, quando chega, ele está desse jeito aqui, né? Parecendo um chapéu do sítio, todo desmontado. Tem todo um trabalho envolvido aí, né? Então, Joca, esse chapéu aqui, a matéria-prima, ela vem da China. Essa matéria-prima, ela é papel. Só que é a mesma matéria-prima dos chapéus americanos também. Compramos no mesmo lugar, com excelente qualidade também. Mas quem vê assim, pensa que é um chapéu de palha, por exemplo, que parece muito. No começo, sim, parece até um chapéu de palha. Mas agora você vai ver como é que é fazer o chapéu, como é que vai virar um chapéu agora. A função da goma é para impermeabilizar o chapéu e para deixar o chapéu armado. Porque a maioria dos chapéus de rodeio são todos engomados. Aqui nós precisamos da estufa, porque o nosso clima é temperado, com bastante chuvas aí, então fica difícil o chapéu secar. Então nós usamos a estufa para secar o chapéu. O chapéu fica em volta, por 30 minutos na estufa. Quantos graus? 90 graus. Nós temos o chapéu que nós pintamos, um chapéu cor-de-rosa, tem um chapéu azulzinho. O chapéu Zé Odorado Company trabalha com dois segmentos. O segmento de Coutry e o segmento de chapéus promocionais, como esse aqui que eu estou mostrando para você. Que esse chapéu aqui é um chapéu de juta, que é vendido para as grandes empresas de produtos agrícolas e produtos veterinários também. Quem no Brasil hoje usa chapéu? Para onde vão esses chapéus? Jóca, essa pergunta eu vou deixar para o meu sócio, o Adriano, responder para você. Cadê o Adriano, rapaz? O Adriano, vem para cá, rapaz. Desce aí, Adriano. Tudo bem, cara? Oi, Jóca. Prazer recebê-lo aqui no Leão Dourado. Bom, todo mundo aqui bem entraiado, é coisa legal aqui. Você viu só, mas pena que o Jóca está de boné na indústria de chapéu, né? O que é isso, Jóca? Peraí, não, não. Vamos mudar aqui então. Produção, faz favor. Manda um chapéu para mim aí, vai. Pronto, agora sim. Quero saber o seguinte, agora todo mundo de chapéu. Para que lugares do Brasil está indo chapéu hoje? Bom, Jóca, hoje a Eldorado tem atuado o Brasil todo. Através do site www.eldoradocompany.com.br Nele você vai encontrar o contato de todos os vendedores. Telefone, e-mail, através dele a gente consegue facilmente os representantes. Além de ir no site também, você está vendo toda a linha completa de chapéus da Eldorado. Hoje a Eldorado tem produzido aí uma média de 35 a 40 mil peças mês. Nós estamos mandando para todo o Brasil aí. O que é isso, Jóca, hoje a Eldorado tem um dia. O que é isso, Jóca, hoje a Eldorado tem um dia. Flávio, hoje a gente quer agradecer sem dúvida a você, toda a sua equipe aqui, para mostrar para quem está em casa, por exemplo, como funciona o dia a dia e como se faz aí um chapéu. Todo mundo tinha curiosidade e hoje todo mundo de casa já está conhecendo também. Então, Jóca, eu quero agradecer a você por ser vindo aqui, mostrar um pouquinho aqui do que é a nossa empresa aqui, para o pessoal saber como é que é fazer chapéu certinho e o zelo que a gente tem com a nossa marca também, né, que vai aí na qualidade do chapéu, no modelo. E um chapéu que é lindo e, claro, todo estiloso para você que está em casa nos acompanhando. Valeu, galera. Essa é a Eldorado Company. Semana que vem tem muito mais para você na reportagem da semana. Valeu. Viajamos demais nesse ano de 2013 e trouxemos para você também, além, claro, do Flávio, toda essa rapaziada da Eldorado Company, a Junqueirópolis, era o mês de agosto e estávamos aí envolvidos, né, é o mês dos cowboys, mês de barretos. E, claro, nós fomos até a Junqueirópolis mostrar para você a fábrica que tem aí o DNA dos cowboys, os vaqueiros, isso mesmo, como o cowboy se veste e como é que é feita essa roupa, isso mesmo. Você vai acompanhar agora, então, aí, nas nossas viagens, na retrospectiva de 2013. Acompanhe aí e a gente volta já. E esses produtos que você vai acompanhar aqui junto com a gente no nosso programa, você que acompanha o mais rural, são os vaqueiros, amigo. Olha só, todo mundo aqui trabalhando, só para você ter noção do tamanho disso aqui, é muito legal. E, claro, produtos que são exclusivos, você vai acompanhar a partir de agora todo esse estilo da galera da bota e do chapéu com os vaqueiros do Brasil. Você pensa que é fácil montar essa camisa que você recebe aí e andar bonito? Eu quero todo mundo andar bonito assim. Como é que faz, Edna? Tem vários processos, né? Agora aqui são as carcelas, né? As carcelas é aquela gravatinha que tem aqui na camiseta, na camisa, que são essas gravatinhas. Mostra aqui, mostra aqui na minha. Pode desdobrar a minha aqui, ó. Vou mostrar, Marinho, ó. Certo. Aqui já está pronta para colocar na camisa? Já está pronta para pôr na camisa. Quer? Mostra para a gente aí. Então, quer dizer que a camisa é desmontada e remontada nos mínimos detalhes? Nos mínimos detalhes. E essa máquina aqui, ela faz o quê? Ela cola a intertela nas golas. Tanto nas golas e nos punhos. Gente, eu vou te explicar. O que é a intertela? É para ficar durinha, é isso? É, para ficar durinha. Para ficar bem firme a gola. Tá? Aí ela usa esse processo. Igual aqui lá, é a parte de cima da gola. Ela vai sair agora a parte de baixo da gola. A parte de baixo da gola vai sair aqui também, viu? Vai sair também. Só para mostrar para vocês que está em casa. Olha só, do Super Horse, três tambores. Das meninas, os três tambores do Brasil. Das grandes cheiras, por exemplo, ó. Faísse aqui, que foi de Indaiatuba. Né? O camarote Brama, por exemplo, de Barretos, ó. Só entra lá quem usar a camisa dos vaqueiros aqui com Santa Arena. Do Glenn de Som. Grandes equipes de som do Brasil. Ou seja, vocês vão dobrando e mandando tudo, né? Tem essa aqui também, do Shrek. Ó, verdinha. É... A CIDADE NO BRASIL Qualidade, essa é a palavra desta mulher aqui, gente Silvana, conta pra gente aí Esse é o momento final, né? Que tem que ter aquilo mais clínico, assim E você é a mulher responsável por isso? Isso, depois que a peça é passada Ela vai pro setor de qualidade Olha se tem defeito Depois vai pra dobrar as peças Depois pra embalagem Aí tudo isso é feito Cada setor tem uma pessoa responsável Por fazer essa parte E depois de tudo isso A peça é liberada pro estoque E aí eu mando, pego os pedidos E vejo pra poder liberar pra todas as cidades Todo o Brasil Todo o Brasil Todo mundo fica bonito Todo mundo fica bonito Com vaqueiros todo mundo fica lindo É verdade Eu tô percebendo também o seguinte aqui, né? Como você falou Tem todo um controle de qualidade Mas hoje em dia com toda essa tecnologia Por exemplo, de máquinas Cortando, passando Cuidando de mínimos detalhes É muito perfeito a peça É perfeito Lógico que às vezes Porque o ser humano ele erra também, né? Pode ser que passe alguma peça Mas se o cliente ligar Falar que tem defeito na peça A gente faz a troca pra ele Sem problema nenhum Bom, e pra encerrar essa matéria Com chave de ouro Bom, pode dar um boas Da galera aqui, gente Dá tchauzinho pra todo mundo Que tá em casa aí Valeu! Vamos falar de Faculdade Paulista Faça Faculdade Paulista Processo Seletivo 2014 Mensalidades a partir de R$ 150 Para agronomia ou agronegócio em Lupercio Entre em contato pelos telefones 14-3474-1551 14-99680-7211 E 14-99713-7286 Ou acesse faculdadepaulista.edu.br Faculdade Paulista Uma marca Piagê Seja bem-vindo à Escola do Cavalo Aqui em Pompeia Eu queria convidar a todo mundo A toda pessoa que gosta do cavalo Pra que 2014 venha aqui Pra Escola do Cavalo Nós já estamos com as matrículas abertas Para as aulas de equitação Muitos cursos em 2014 Aqui na Escola do Cavalo Traga seu filho Você que gosta do cavalo Dê um presente diferente Pro seu filho Traga ele Pra Escola do Cavalo Pra as aulas de equitação Você que quer andar a cavalo É só ligar pro 014-3452-4244 Falar com a gente Falar com a Escola do Cavalo A Escola do Cavalo Não é um negócio É uma filosofia de vida Traga a sua família Venha cavalgar com a Escola do Cavalo Falar com o Cavalo Falar com a Escola do Cavalo Legenda Adriana Zanotto